Ah, sem dúvida a Copa do Mundo vai chamar muita atenção pra tudo que é relacionado a esporte, a atividade física e aqui em Apucarana o prefeito Beto Preto tem se empenhado muito nesses últimos anos pra trazer pra cá muitos eventos esportivos isso mexe com as famílias apucaranenses à medida de que as crianças, os adolescentes, os jovens participam e levam essas experiências pra casa então no dia 30 de maio nós vamos ter aqui em Apucarana a 22ª edição do dia do desafio estão todos convidados você, a sua família, a sua empresa, o seu comércio a sua instituição, participe, se movimente no ano passado, mais de 70% dos 130 mil apucaranenses participaram do dia do desafio fazendo algum tipo de exercício esse ano o objetivo é superar isso fazer com que mais pessoas participem nós vamos ter a coleta do leite você pode também participar do dia do desafio além dos exercícios doando leite que depois vai ser encaminhado pelo SESC pras entidades que necessitam você sabe que em Apucarana nós temos momentos fortes de esporte por exemplo, falar de um deles que é a corrida 28 de janeiro e a gente percebe quantas pessoas que a partir da 28 de janeiro começam a praticar a corrida, a caminhada e o dia do desafio também é um dia forte desse onde as pessoas param um pouquinho lá no trabalho na sua casa, param lá na sua escola e vão fazer uma coisa diferente o que é essa coisa diferente? é o exercício físico e aí eles percebem que, pera um pouquinho, eu posso fazer isso todo dia se eu quiser, só depende de mim então você tem toda a razão o dia do desafio é um grande incentivador para a gente começar a fazer a prática esportiva os exercícios esportivos da nossa vida exatamente, uma competição mundial em prol da saída do sedentarismo a gente tem uma questão muito séria aí que essa geração tende a viver menos que a sua geração antecessora devido a falta de atividade física inclusive esse ano temos algumas novidades o governo federal colocou um decreto como a última quarta-feira do mês de maio sendo o dia do desafio nós não tínhamos um decreto nacional agora nós temos e temos a novidade também que a Apucarana vai concorrer com a mesma cidade durante três anos então a competição do dia do desafio em 2018 ela é trianual então a Apucarana estará competindo com a cidade de Santana do Parnaíba em São Paulo no próximo 30 de maio e a gente convida aí toda a comunidade apucaranense não só de Apucarana são 348 municípios do estado do Paraná que estão participando do dia do desafio nesse dia para que as pessoas vão às ruas para que as pessoas façam exercício e entrem no site do Sesc que é o www.sescpr.com.br barra DDD que é o site oficial do dia do desafio e registre a sua participação em Apucarana particularmente a gente tem aí a campanha do leite o ano passado foram arrecadados cerca de 7 mil litros de leite nesse dia as pessoas se mobilizaram nas suas casas nas entidades nas escolas fizeram uma caminhada fizeram um exercício físico que é essa a grande proposta do dia do desafio e foram até a Praça Rui Barbosa e fizeram a doação do leite que foi destinado a entidades sociais aí do município então a gente conta mais uma vez com Apucarana aí nessa grande mobilização em prol da saída do sedentarismo em prol da prática de atividades físicas isso melhora consideravelmente a saúde das pessoas e a gente tem o grande orgulho aí de estar recepcionando pela 22ª vez Apucarana já ganhou 21 vezes e a gente gostaria muito de contar e a gente só consegue fazer isso com a mobilização da imprensa a qual eu agradeço imensamente e com a mobilização de toda a comunidade cada um fazendo a sua parte né cuidando da sua saúde fazendo exercício físico nesse dia registrando a sua participação a gente com certeza vai ter aí uma grande mobilização no próximo 30 de maio e aí e aí